Olha ele! Ô louco! Aí sim! Vai ligar! Fala galera! Mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Júlia Norbiato. E no vídeo de hoje galera, olha aí gente, nós estamos aqui num evento de carros antigos aqui em Londrina. Quem acompanhou o último vídeo viu aí a gente chegando. São vários carros juntos, né Gustavo? É isso aí né Júlia? Ó o evento tá top hein Júlia, lotado. Vou mostrar pro pessoal aí ó. Ó Gustavo, eu acho que tem mais de 100 carros aqui hein? Tem hein Júlia? Nossa, a gente vai mostrar aqui no vídeo ó, quem quiser contar aí e comentar aí, vai gostar né Gustavo? Verdade né Júlia? É ó, tá tendo um show ao vivo ali né Gustavo? Verdade Júlia. Nossa hein? E nesse vídeo nós vamos mostrar pra vocês aí vários carros aqui com detalhes aqui a interna deles gente. Nossa, tem música diferente hein? Caminhonetona, ó. Vem ver, vamos ver essa caminhonetona aqui hein Gustavo. Ó, nossa hein? Tá chique no último hein Gustavo. Chique hein Júlia? Ó, essa é estilão americana aí hein ó. Americano, nossa. Bonita hein Júlia ó. Verdade. Nossa. Vamos ver a interna dela aqui né Gustavo. Vamos ver lá Júlia. Ó, mas tá chique no último hein. Chique hein Júlia ó. Painelzão hein, aí sim hein. Ó o teto dela Júlia. Ó meu. Top hein Júlia ó. Ó, tá laranjado aqui né, tá top né Júlia ó. Tá legal. Ó, legal. Isso aí né Júlia, vamos mostrar aquele fusca diferente ali Júlia que a gente viu. Vamos lá. Vamos lá Gustavo. Gente, que fusca é esse? Olha isso Gustavo. Nossa. É um fusca encurtado igual a minicomb lá que a gente gravou né Gui. Eles cortaram bem e juntaram o final com o começo né. Verdade, vamos mostrar ali melhor pro pessoal. Vamos lá Gui, vem ver gente. Então, o fusca aqui do pessoal, deixa a gente mostrar aqui pra vocês gente. Olha isso, o fusca era um fusca 63 né Gui e foi transformado e disse que não tem mais nada de fusca 63. Ele tá com um motor mais forte ali né Gui, como é que é? Parece que é um motor 2.0 né, um motor AP né Júlia. Ali ó, ali atrás já dá pra ver ó. Olha esse amor. Pode, aperta aí. Olha o motorzão que tá pessoal. Motorzão hein Júlia. E vamos ver o interno dele ali Gustavo, vem comigo agora. Olha aí gente, olha esses rodornos aqui. Olha louco, olha o tamanho da roda. Nossa, aí sim Júlia. Olha aí Gustavo, a roda cortinha, olha o tamanho da roda. Olha o look, muito pequeno né Gui. Olha a interna dele ó, é pra duas pessoas só que acaba o fusca aqui pra trás ó. Muito top hein ó. Câmbio aí ó, com alavanca de engate rápido, tudo top hein. Nossa Gui, virou um musca de dois lugares só né Gui. Dois lugares né Júlia. Olha aí gente, nossa muito interessante, tá bonito gente, gostei. Bonito hein Júlia. E muito legal gente, um fusca pra passear e vai curtir o fim de semana hein. Gente agora nós viemos aqui pra essa parte dos fusca, famoso ratão aí né Gustavo. Olha o Hotduke aí ó. Isso aí ó. Nossa gente, estamos com esse aqui ó. E esse é diferente ó. O nosso ano com o Robson aí tudo jóia Robson. Beleza, vamos. Opa. Aí pessoal, então o Robson vai falar um pouco pra gente. Que ano que é esse fusca Robson? Como é que é? Tá diferente né. É. Ele é um 70. Ele é um 1970. O motor era um 1500 agora tá com 1600. Aham. Aí tem uma adotação que eu faço aí é pra ficar meio diferenciado. Aí sim. Aí é mais ou menos isso aí mesmo que vocês estão vendo aí. O que eu fiz, me fez de casa, eu fiz de fabrico, eu fiz de barco. Aquele de casa, aquele tamanho, nossa que ele colocou também. Nossa. Vamos lá ver gente. Gente, olha aí. Nossa, ele saiu uma fumaçona né. Ai, deu? Que me ajudou? Que me ajudou? O meu tamanho. Um fumaço positivo. Um fumaço positivo lá, que é a fuma lá dentro pra sair final. Ah, legal. Aí sim, olha. Tem até um ratinho gigante lá. Aí sim, Henrique. Aí sim, Henrique, olha. Nossa. Você funciona ele que a gente tá olhando. Olha a galera aí, vai acompanhar galera, olha. Dá uma olhadinha. Nossa, pessoal, o negócio é legal, hein? Legal, hein? Ó, banho forte aí, a hora que ele chegou aqui, fez uma buzina muito top, ó, eu gravei pra vocês, ó. Aí, pessoal, vocês viram, ó, a interna dele aí, pessoal, ó, o volantinho original, tudo, ó, o focão tá top, gente, ó, tem uma bicicleta aqui em cima, é todo incrementado, ó, a plaquinha, perigo, a faixa, ó, esse tá, ó, rebaixadão, ó, rato, ó, ó, o rato aqui, hein, ó, look, aí sim, hein, Robson, gostei do estilo. Ó, tão acelerando ali, gente, ó, aquele fez barulho, hein, também, hein, Gustavo? Muito legal, mas isso aí, gente, tamo junto, Robson, valeu, hein? Ó, pessoal, esse aqui, ó, a gente já mostrou ele uma vez lá no encontro que a gente foi em Apucarana, e esse aqui, ó, ó o que que tá escrito, pessoal, isso aí é a maior verdade, ó, não tem airbags, não tem ABS, no, injeção eletrônica, né, tudo em inglês aí, mas não tem muita coisa igual os carros novos, né, Gu, mas, ó, também, ó, no problemas, sem problemas, então, Fucão, só dá alegria os Fucão, né, Gustavo? Aí, gente, nossa, e tá lindo, hein, pessoal, ó, nossa, ó a tenona, gente, nossa, e aquele ali também, ó, olha aí, pessoal, os adesivinhos, tudo, ó, vamos ver a interna dele aí, pessoal, ó, aí sim, hein, ó, tem até um ponteiro ali, ó, nossa, hein, aí sim, hein, ó, câmbio runner, tudo, ó o motorzão dele, pessoal, ó, louca, aí sim, hein, máquina, ó, tem outro Fuscão verde aqui, ó, ó, o nosso adesivo aí, gente, ó, pessoal, gostei, ó, nós aqui, Gustavo, aí sim, nossa, gostei, hein, aí sim, hein, pessoal, os Fuscão estão na área, hein, gostei, ó, ó, o filho de 147, Gustavo, nossa, ó, olha aí, gente, tá chique no último, ó, 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 Gustavo, nossa, ó, um Fusca Herbie, né, Gustavo, aí sim, hein, tá tendo até um show ao vivo, hein, tá, hein, ó lá, gente, ó, aí tá chique, hein, agora vamos subir ali pra cima, vamos lá, gente, vamos lá, Galera, eu tava conversando com o Leandro aqui, ó, e a Júlia sumiu, né, Leandro? Cadê a Júlia, meu Deus do céu, cadê a Júlia? Cadê a Júlia? Tô bem lendo, ó, gente, eu tava escondido ali, ó, fiz uma surpresa, nossa, irmã, tá maravilhoso, nós, a gente chamou a Júlia, eu tava escondido ali, você viu? Tô, gente, olhando o canal Fusca Herbie, a Cate Azul, gente, ó, eu sou fan, ó, já tem até a nossa imensiva aqui, gente, o cara que tem cinco Fusca, gente, como é que é? Eu sou fã, eu assisto todos os discos, já entra lá no canal dele pra acompanhar também, viagem de fruto, né Deus? Nossa, a gente viajou pra tudo quanto é lugar, em janeiro eu rodei 2.400 km com o meu Fusca 67, acompanha lá gente, Fusca 67 é zoom, e a Júlia é demais. Esse é ano 70, né? Vamos mostrar a interna dele aí pra galera, Gustavo? Olha a interna dele aí, gente, ó. Show de bola, ó, toque demais, Fusca 67 aí. Valeu, Júlia. Tamo junto, hein? Sempre, sempre junto. Valeu. Aí pessoal, ó, tamo aqui com a família que acompanha o canal, né? Aí, ó, estão de longuinho, ó, Pedro aí também, ó, gente. Obrigado, aí, ó, já estamos... Gostaram do foguete, pessoal? Muito, né? Aí sim, gente, ó, eles viram lá no Instagram que a gente vinha pra cá e vieram aqui acompanhar o encontro aí, né pessoal? Ó, brigadão aí, ó, valeu. E tamo junto, ó, aparecendo no YouTube, né Gustavo? É isso aí, né, Júlia? Valeu, Gustavo, tá de bom, hein? Tô de bom. Ó pessoal, agora não podia deixar de mostrar esse fuscão aqui do nosso amigo Marquinhos, aí Marquinhos, tudo bom? E aí, tudo bem, Júlia? E aí, ó. É aí, ó. Música aqui, ó, que ultrapassou a gente lá, ela falou, ó foguete, né Marquinhos? Isso, era em Canvé, saindo de casa, entrei na rodovia, isso era sete e meia, sete e meia da manhã, encontrei foguete. Baixei o vidro, a Júlia tava filmando, oi Gustavo, oi Júlia, ó foguete. Tá, viemos junto aqui, tava aqui no encontro, gostou do school, encontrei ele, tem meu pulcão. Comprei isso há seis meses, mandei ele montar e montar, ia vender. E aí, olhando o canal da Júlia, ela falou que eu viajo, eu faço viagem com a família, com a galera. Falei, meu, por que ele pode fazer com a gente? É isso aí, né? É sério. Tem que fazer isso. Então, assista a gente vendo algum canal, serve de inspiração não pra ele, mas pra nós também. Ah, que legal. É a satisfação pra ele, como, né, o canal, colocar conteúdo. E pra gente que assiste, incentivar a ter o carro também, pra viajar, e pra curtir, e pra mostrar pra galera também. Legal. Aí, ó. Nossa, fiquei feliz. Eu modifiquei algumas coisas, né? Troquei roda. Aí, ó. Roda. Suspensão. Suspensão. Não mexi muita coisa, não. Tirei as molas mais finas. Não modifiquei muita coisa. Atrás, duas voltas no facão. Ah, entendi. Apenas. Apenas. Amortecedor, daí ficava um pouco maior. Coloquei amortecedor no chivete. Daí ficou daí o tudo ideal, com o mesmo conforto. Interna. Vamos lá pra interna. Comerante bonito, para de surf. É, GPS. Coloquei bancos do Ford cá. O pessoal conseguiu colocar aí, nos trilhos certinho, igual o do Busca. Muito legal. O motor, Xulia. Eu consegui. Coloquei a mesma coisa. 1.600 normal, básico. Pra não dar dor de cabeça. Vai que eu tô lá na serra, acontece alguma coisa. Normal, acho a peça tranquilo. Igual vocês, né? Deu imprevisto lá? Opa, consigo aqui. O pneu furou. E furou lá. É. É isso mesmo, é assim mesmo. O bom do FUSC é isso. Obrigado, Xulia. Canal Bombando. Segue lá, gente. Serve tanto pra eles como conteúdo, inspiração pra gente. Como aconteceu comigo. E hoje, conhecendo eles pessoalmente. Gratidão. Valeu. Tudo de bom. Tamo junto. Valeu. Valeu, irmão. Valeu, filha. Obrigado. Valeu, Marquinhos. Valeu. Ó, gente. Então, agora chegando aqui na parte de cima aqui do evento. Tem vários outros carros. E olha essas máquinas aqui. Gente, olha o tamanho do motor, hein? Nossa, ó. Ó o interno. Ô, louco. Esse é bruto, hein, Gustavo? Nossa. Eu até fui ver ali o escapamento dele saindo fogo. Verdade, gente. O Gustavo filmou ele saindo fogo, hein? Eu vou colocar aí pra vocês, hein? Roda aí. Aí, gente. Vocês viram aí? Estão continuando mostrando aqui, ó. Olha esse outro que tem aqui, pessoal. Nossa, hein? Olha isso. Olha o tamanho da boca do escape, hein? Nossa. Aí, ó. Galera aí. Tudo bom? Tudo bom. Aí, ó. Tamo conhecendo aqui essas máquinas, ó. Chique no último, hein? Gente, então subindo mais um pouco aqui, ó. Olha os carros que tem aqui, pessoal. Nossa, e esse Maverick aqui, Gustavo? Nossa, Júlio, esse tá... Olha. Olha a cor desse carro. Nossa, um azul, assim, coisa mais linda, né, Gô? Então, né, Júlio? Olha. Nossa. Nossa, é um Maverick GT, Gustavo. Olha ali. É verdade, hein, Júlio, ó. Nossa, hein? Olha que lindo, gente. Olha a interna desse carro. Nossa. Nossa, é gostoso de acelerar um carro desse, hein, Gustavo. Então, hein, Júlio? Muito top, gente, ó. Aqui tem um Opala, ó. Tem Kombi ali, ó. Nossa, gente, que legal. Ali tem uma variante, a branca. Aí sim, gente, agora nós vamos chegando aqui, ó, nos Fuscas que tem aqui. Que eu achei legal a curiosidade e os nomes dos Fuscas, hein? A gente vai conversar aqui com o pessoal. Que, gente, é muito legal. Vocês vão gostar, hein, ó. Esse daqui, ó, eu já vou falar pra vocês. O nome dele é Afonso. Fusca Afonso, gente. Já pensou? É um Fusca 7x4, ó. Nosso amigo Paulo, ó. Vamos ali conversar com ele, pessoal. Aí, Paulo. Tudo certo, vocês. Gente, Paulo, conta pro pessoal aí o nome dos Fuscas, ó. Esse é o Afonso, aquele ali, como é que é? É o Afonso e aquele lá é o Antônio. Aí, pessoal, olha aí, ó. Os três. 7x4, 7x4, 7x6. Aquele lá é do seu pai, né? É do meu pai. Esse é meu e esse é do meu irmão, aquele lá do meu pai. Aí, ó, que legal. Família inteira dos Fuscas. Família inteira dos Fuscas. Família inteira gosta. Aí sim, hein, ó. Esse aqui é 7x4, né? 7x4. Olha só, aí, ó. O Paulo acompanha o canal lá, né, Paulo? Aí, ó. Legal, gente, ó. Parabéns pelo Fuscão aí, ó. Obrigado. Muito legal. Faz quanto tempo que você tem ele, mais ou menos? Esse faz dois anos, aquele faz quatro e esse aqui tem dois meses. Que a gente comprou que é recente esse vídeo. Aí, ó, pessoal. Vamos mostrar melhor aqui os Fuscão pessoal, né, Júlio? Vamos mostrar o que é o Fuscão da família do Paulo, né? Ele, ó. Ele tá tudo original. É tudo original, mas é bonito, né, gente? Tem rio, lataria, farol. Nossa, o Fusca originalzinho assim tem um estilo único. É, beijinho ainda, né? Então, gente, ó, muito show, né, Gustavo? Aí, pessoal, a interna aí do Fuscão aí do Paulo, ó. É, aí sim, Júlio, ó. Fuscão funciona, viu? Ó, o rádio funciona, radinho original. Tá, por 70 mil original. 70 mil original, é. O Fuscão tá bom, ó. Tem manual, tem chave própria. Ó, aí sim, Paulo. Ó, os bancos de couro aí, hein, gente? É, os banquinhos de couro original. Ó, sempre legal aqui o nome, ó. Fuscafons, né, Gustavo? É verdade, ó, Fuscafons. Gostei dos nomes, gente. E todos os outros tem também, né, Júlio? Aí, ó. Aí, pessoal, cadê? Tá lá do outro lado, ó. Ah, é? Esse aqui, ó. Esse aqui é o Fuscafons. 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 É, mais ou menos agora, né? É, e esse a gente vai começar agora a mexer nele, né? Ele tá cru. A gente achou ele, ele tava no celeiro. Olha só, vocês resgataram ele. Lá em Londrina, ele tava parado, cheio de mato em cima, cheio de tranqueira. Nossa. Levantado no cavalete. Achei, daí vocês... Não, conversa, vende pra nós, hein, senhorzinho. Não, a Relíquia é minha, eu não sei o que, acabou vendendo. Deu, deu dois jogos de roda, também tem manual, tem jogo pop. E é bom que voltou a ativa o carro aí, ó. Voltou, tá começando a rodar agora. Esse que faz pouco tempo, então. É, tem uns dois meses, assim. Aí, pessoal, muito legal a história aí, ó. Nossa, vocês... Mostra a encarna dele aqui, Gustavo. Vamos lá. A gente tá aberto aí. Aí, ó, bonita, né, Júlia? Aí sim, hein? Ó, gente, nossa, hein? E essa cor, nossa, eu gostei da cor, hein? Muito legal. Tem estilo, né, Gustavo? Verdade, essa cor de fússia que é o que o Vô tinha, né? Quando ele era mais novo, ele falou pra gente, né? Aham, o Vô falou pra ele... E se eu não me engano, era 74 também. 74, né, Júlia? O nosso ex-avô, o Vô tirou ele na concessionária lá. E era mais ou menos assim, né? Que o Vô conta, foi o primeiro carro dele, né, Gustavo? Verdade, Júlia. Nossa, que legal, gente. Aí, Vô, você vai lembrar, né, Vô? E ali tem um... Como é que é o nome? Um Antônio, gente. É tudo com ar, né? Pra completar a frota aí da família, né, Júlia? Vamos mostrar o Fuscão Antônio aqui, ó. Vamos mostrar o Antônio também, ó. Aí, ó, esse é um 76, né? Aí, pessoal, e todo, todo também, ó. Ali, ó, todo no estilo originalzinho ali, o painelzinho redondinho, né? Mas, nossa, é muito bonitinho, gente. Gostei de conhecer aqui e o encontro que hoje tá top, né, Carl? Tá gostoso, tá gostoso. Bastante carro. Muito carro, né, gente? Aí, ó. E é isso aí, nossa, ó. Valeu, cara. Valeu, que agradeço. Mostrar os Fuscas aí pra gente do canal aí, ó. É, eu que agradeço. Demais, ó. Tudo bom pra vocês. Brigadão por acompanhar a gente aí também, ó. Fiquei feliz. Tamo junto, hein? Ó, gente, o mini Fusca aí, ó. 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 Gente. Ó, balão. Ó, é. Ô, louco. Aí sim. Aí sim, Gustavo. Ó, esse tem pressão, hein? Muito legal, gente. Ó, ainda puxa um gipe aí, né, Gustavo. Muito legal. Fusca é top, hein? Muito show. Ó, gente. Encontramos um Dodge Polar aqui, hein, Gustavo. Olha aí, gente. A gente acabou de gravar um aí pro canal, amigo. Um laranjadinho, quem viu? E ó. Esse também é um Dodge Polar, hein? Ó, e esse tá meio fosco. Pintura meio fosca, ó. Muito legal, né, Gustavo? Aí sim, hein? Ó, o cheveto tubarão aí, pessoal. Muito show, hein? Ó. Que estilo, hein? Ó. Brava, hein? Uhul, ó. E agora chegou a hora de ir embora, pessoal. Aí, ó, os foscaus indo embora. Falou. Ó. Brava, hein? Ó. Falou, tudo de bom. Valeu. E lá vai o fosquinho, hein? Olha a janela, Gustavo. Tem um... É o Bart que vai dirigindo. É o Bart, ó. Olha aí, gente. Ah, não. Isso aí foi demais, hein? Muito legal a ideia, pessoal. Ó. Ó. Aí, vai que vai, hein? Falou. Ó. Que ano que é, Caminonatão? 50, ó. Aí sim, hein? Essa é a bruta, hein? Gostei, valeu. Ó, pessoal. Brava demais, hein? Nossa, gente. E olha os cílios desse fosca, hein? Nossa, que legal, ó. E parece até um olho de verdade, ó. Tem até ali a bolinha do meio do olho, né? Olha aí, gente. Nossa, hein? Vamos ver aqui, pessoal. Ó. Ó quem que é a motorista, ó. É a dona moça aqui, ó. Aí sim, hein? Tá só na pilota do foscão. Nossa, hein? Ó. Fuzina aí. Só falta buzinar, hein, Gustavo? E acelerar, hein? Ó, gostei, pessoal. Ó. Esse foscão aqui tá show, hein, pessoal? O foscão antigo aí, ó. Os cílios. Ó. Ai, que lindona. E, ó, gostei da mensagem aqui, ó. A vida é muito curta pra dirigir carro sem graça. É isso aí, né, Gustavo? E olha o rapel que tem aqui. Ô, louco. Da Coca-Cola. Mas tá chique, hein, pessoal? Ó. E esse aqui, ó, é. Esse modelo aqui, ó. Que tem esse narizinho de bruxa em cima da placa. Muito legal, gente, ó. Amei aqui os fuscões aqui, ó. Demais, pessoal. Ó. Ó o foscão. Aí, ó. Ó, louco. Esse é bravo, hein? Ó, pessoal. E olha esse fosco aqui, hein? Esse aqui é o fosco acerola, hein? Olha aí, pessoal. Ó, já segue eles lá, ó. Do Everton aí. Ele gravou com a gente aqui. Achou a gente aqui com o foguete, ó. Aí sim, hein, Everton. Ó, fuscão. Tá que tá, hein? Ó a acerola aí, hein, Gustavo? Tá, sim. Tá top. Nossa, ó. Aí, ó. Ó o foguetão, gente. Naquele estilo, hein? Aê sim, hein? Valeu, o dia foi demais, hein? Ó, louco. Aí é máquina, hein? Brinca pra ver. Então, gente, eu espero muito que vocês tenham gostado aí do vídeo A galera aqui do evento está de parabéns O pessoal do Encontro Old School de Londrina Muito show aqui, o lugar é muito legal E é isso aí, pessoal O vídeo de hoje vai ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esquece de deixar o like aí no vídeo Se inscreve aí no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos Segue a gente lá no Instagram Vou deixar aí para vocês na tela Eu e o Gustavo, que a gente postou bastante coisa do evento No dia para vocês acompanhar em tempo real É isso aí, né, Júlia? É isso aí, gente O vídeo vai ficando por aqui Espero muito que a galera tenha curtido junto com a gente Que vê esses carrões aí Acompanhar a história E foi demais, pessoal Então, é isso Vou ficando por aqui Valeu, é nóis e fui Aí, galera Então, agora vamos para os salves aqui do vídeo de hoje Eu já queria começar mandando um salve aqui para o Jorge Toledo Que mora lá em Volta Redonda Lá no Rio de Janeiro, hein Nossa, um salve para você então, Jorge Muito obrigada por estar assistindo a gente Aí, ó, valeu, hein Um abraço agora para Alcione Freitas Que mora em Russas Lá no Ceará, hein Então, um abração para você, ó Muito obrigada por estar assistindo a gente Aí, ó, tudo de bom, hein Valeu Um abraço agora para o Agamenão José de Brito Que comentou aí, ó Ele está sempre curtindo nossos vídeos Sempre comentando, compartilhando Um abração para você, Agamenão Muito obrigado mesmo, aí, ó Tudo de bom, hein Valeu Um salve agora para o José Lopes Que falou para a gente que tem um sonho De ter uma Pajeiro Dakar, hein Ó, aí sim, hein, José Lopes Não desiste desse sonho, não Que um dia você vai conquistar, hein Com certeza Um abração para você aí, ó Muito obrigada, hein Valeu Um salve agora para o Claudinei De Sinop, lá no Mato Grosso, hein Ele está nos acompanhando Curtiu aí, ó Então, um salve para você, ó Muito obrigado mesmo, Claudinei Tudo de bom, hein Valeu Um abração agora para o André Vargas Que mora lá em Porto Alegre Lá no Rio Grande do Sul Está assistindo nossos vídeos Um salve para você, então, André Muito obrigado mesmo, aí, ó Valeu, hein Um salve agora para a Beth Lopes E para o esposo dela Que é o Flávio Alencar, hein Eles moram lá em São Paulo Estão nos assistindo Um abração para vocês aí, ó Valeu E para finalizar Um abração aí para o Sandro Luiz Que mora lá em Manaus Lá no Amazonas, ó Está acompanhando a gente, né, Sandro Um abração para você aí, ó Valeu mesmo, hein Tudo de bom Então, gente Esses foram os salves do vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, galera Valeu É nóis E fui Tchau 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 Tchau